Aí eu já tinha, caralho, 22, por aí. Você foi entrar na música, então, com quantos anos? É, eu entrei na banda com 19, né? Mas a gente começou a fazer show mesmo e 98, né? Eu vivei da música a partir de 2001, mas a gente, em 99, gravou o disco independente, né? Eu trabalhei até aí. Então até aqui eu fui mandado embora da firma, porque eu tinha um show na praia e o cara não quis me liberar num sábado. Eu trabalhava até meio-dia, né? Já era duas da tarde, eu tinha que ir embora. Eu tinha um show à tarde, lá no final da tarde. Aí me dispensaram. Aí com a grana que me dispensaram, eu gravei o disco, né? E aí não voltei mais a trabalhar com outra coisa. Então você teve que apostar em você, né, mano? É, fiz uns bicos assim, até a gente assinar com a gravadora, tudo, né, meu? Faz uma coisa aqui, outra ali. Mas você apostou em você, você falou que você pegou o disco. Fazia o merchandising da banda, vendia no show, é que já fazia uns shows na época do disco independente, né? Mas que grana mesmo, grana de você, é um cachê, foi a partir de 2001, quando a gente ensinou com a gravadora, né? Aí mudou o patamar, né? Mas o dinheiro da rescisão... Aí mudou, a gente fazia 20 shows por mês, né, meu? Aí o bagulho muda a vida. Mas o dinheiro da rescisão você usou pra... Pra gravar o disco independente. Você vê, é tipo o que aconteceu quando a gente falou com o Adriel aqui do Polo. Sim. Sabe o do Polo? Sim. Então ele falou que tinha um carro, um Polo, tá ligado? Vendeu o Polo, catou dinheiro... Que foi o pai dele que deu o geranço. É, o pai dele acabou morrendo e tal, ele pegou o Polo, vendeu o Polo, mano, pra gravar o clipe, mano. E foda-se, tipo, se não der certo, dane-se, não deu, eu tentei. Isso falta, e a gente vê muito isso, acho que falta um pouco a coisa de coragem das pessoas. É lógico, a gente tem que pensar, tem que ter consciência. Você te falou que tinha... Ah, mas o risco e o... Existe em tudo. Não, tem que se arriscar, não tem jeito. Ah, mas aí você já tinha um tempo de banda, né, Bandoi? Ah, já, não, eu já tava fazendo show em outros estados, já. É, eu tava já tocando bem. Mas não com cachê, mas ganhava 100 aqui, é, vai... Sei lá, hoje seria mais ou menos um... Mesmo com, antes de gravar o disco independente, sei lá, um cachezinho de 300 conto, pro 5, tá ligado? Mas já tava tocando em rádio? Mas fazia dois shows por mês, entendeu? A gente ia se virando, rádio não. Não? Você lembra qual foi a primeira música que ele tocou em rádio? Lembro. É, foi anteontem, num programa chamado A Vez do Brasil, no 89, domingo, meia-noite. Mas mesmo assim, já foi do caralho. Demorou pra caramba, né? Essa coca tá tudo até diferente. Da Irlanda, essa coca. É aí, mas depois, profissionalmente mesmo, foi a Regina Let's Go, primeiro single já pela gravadora, no 89 também, sempre foi rádio parceiro. Aí foi no programa da Luca, meio-dia, aí o bagulho bombou muito. Aí ele tocou no 89, daqui 10 minutos eu ia toda, aqui na outra rádio, depois foi indo, sabe, em todas as rádios. Mano, é... Foi aí que eu lembro. E aí em uma semana bateu o primeiro lugar em um monte de rádio do Brasil, aí a banda estourou. E esse CD teve hit pra caramba, né? Teve vários hits. Foi um susto pra você? Ou você esperava? Eu sabia que a banda tinha um diferencial, cara. A gente fazia um som que nas gravadoras não tinha ainda, sabe? Tipo, um hardcore melódico, tá ligado? Tinha já umas bandas com influências, tipo Raimundos, o Charlie Brown, mas tipo, fiel mesmo a esse punk rock californiano, em português não tinha, tá ligado? O Dead Fish já fazia algumas músicas em português, mas era uma banda mais politizada, mas assim, o nosso som, ele já tinha essa veia mais acessível, né? Por natureza, né? Tipo, de falar de coisas cotidianas e tal, e bastante melodia, músicas rápidas e melódicas, e caiu que nem uma luva naquela época no mercado ali, então o bagulho estourou muito. Não, total, mano, mas assim, eu lembro que quando... Porque assim, era novo, cara. Eu sou de 91, eu acho que eu devia ter 11 anos, 12 anos, não sei, quando eu comecei a ouvir assim o CPM, porque, porra, justamente por causa da rádio, né? Eu via muito rádio, eu gostava muito de rádio. Mas as rádios nessa época eram do caralho, né, meu? Era, pô. Não todas, mas 89 era muito foda. Tocar só música na rádio era mais top. Uma rádio que eu ouvia pra caramba, não era nem tanto... 89 é uma rádio do caralho ainda hoje. É. E não tocava nem tanto rock na época, mas... Rock, rock, mas eu ouvia bastante, era a Metropolitana na época. É a Metropolitana FM. Hoje em dia toca ali tudo, né? A Mix também era rock, antigamente. A Metropolitana toca até piseiro. Mas assim, na época era rock, um hip hop, vai, um black music, né? Diziam na época, um pop, mas aí eu ouvia bastante. Aí eu, pô, ouvia muito CPM. O Jota Quest, ouvia bastante também. O Charlie Brown, ouvia bastante. Depois eu cheguei a ouvir um pouco de Detonautas, peguei um pouco de Detonautas. Porque é, de 2000 a 2005, assim, acho que foi a melhor época do rock, do pop, né? Também do pop rock, sabe? Essas bandas, tipo, não tão do rock assim, mas o Skank, o próprio Jota Quest. O Jota Quest, ele é MTV, né? É MTV, MTV digitava ritmo, tá ligado? Digitava o que rolava nas rádios, digitava o que rolava na Globo, inclusive em alguns programas. É, realmente, faz muita coisa. Quando alguém me pergunta toda hora, porra, tô tocando ainda, eu até, mano, eu acho uma pergunta idiota. Mas, assim, eu até entendo, cara, porque tem boa parte do público que não tá ligado em atrás, no Spotify, no... Sabe, as pessoas consomem música realmente no modo antigo, no... É, na televisão, ou no... Vê o que tá rolando ali no... É, no Luciano Hook, entendeu? Não é, tipo, o cara que vai atrás mesmo, né? Sabe, eu até entendo também. O cara pede uma foto e não sabe o que tá rolando com a banda. No começo eu me incomodava, assim, hoje em dia eu faço... Eu respondo normal, falo, mano, não, tamo tocando e tal.